Fala galera, aqui é o Botacool, mais um vídeo de Last Day, galerinha, estamos aqui no assentamento na minha conta principal, e a gente juntou aqui galera, 552 plaquetinhas, a minha intenção dessa vez era de estar 500, acabou que passou um pouco, é da última vez que eu abri, eu juntei em mil, mil galera, mil, para quem não sabe, quem não conhece o assentamento, ou tem dúvida está começando, na playlist do canal tem a playlist assentamento, onde eu ensinei tudo do assentamento, já fiz todas as bancadas na conta principal, e na conta começo 07 também lá está ensinando bastante coisas, e aqui galera, a gente está querendo evoluir na expedição, vou mostrar aqui para vocês, esses aqui são meus prêmios diários, todo dia eu venho aqui, ganho estes itens, porque eu já evolui na expedição, incluindo 19 plaquetinhas aqui, a cidade de fantasma já concluí toda, estou aqui no 34 da estação destruída, e estou aqui galera, no 32 da velha estação de trem, só que ainda não tenho força para passar, aqui perto de 78 tem 72, e esse daqui, esse daqui ainda tem um alarme, esse daqui eu tenho que evoluir mais meus mercenários, vamos ver aqui galera, o que eu preciso para evoluir meus mercenários, o Kono aqui, ele precisa de plaquetinhas dele, ele já está quase no level máximo, lembrando que é 100 plaquetinhas para evoluir o level que ele está, esse daqui, precisa de um contrato dele, tomara que venha o contrato dele, já que ele é um mercenário aqui galera, ele é um mercenário dourado, então a força dele aumenta bastante, tem bastante plaquetinha, apesar que cada level dele vai ser 100, ali eu tenho 338, mas já dá para dar uma subida de força né, ela aqui galera, eu estou precisando também de plaquetinha, ela pede 100, cada evolução dela hein, meu Deus do céu, muita coisa né, e eu gostaria de ter o contrato dele né, pedi três contratos dele né, vamos ver, tomara que venha o contrato desses mercenários dourados né, vamos pegar aqui ó, 250, 250, não sei senhora hein, 250 mais 50, temos ali galera, 110 caixinhas para abrir tá, vamos abrir e torcer para vir coisa boa tá, ó, eu quero os contratos tá, quero o contrato né, e as plaquetinhas ali dos mercenários também né, ó, do Kono ali veio só um, veio um prêmio né, com cinco, e veio aqui os universais também né, e nada de contrato né, ó, para quem não sabe os contratos galera, os mais difíceis de vir, tá, ó, 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 do Kono aqui também só veio um, e um só universal hein, sacanagem né, ó, ó, vamos ver aqui ó, vamos que vamos, vamos que vamos, 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 ó, veio um contrato aqui do, do, do Ferruge né, meu Ferruge ainda que tá, acho que tá level 1 né, mas, a gente tem no contrato dele, deixa eu ver como que tá o contrato desses outros aqui ó, ó, o que 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 pega galera ó, ó, o Ferruge né, eu já tenho sete contratos dele né, só que ele gasta a mesma, a mesmo, é, pra evoluir do que esse daqui, né, então dá prioridade pra evoluir este né, esse daqui ó, tem três contratos né, mas ele gasta o mesmo que esse aqui gasta pra evoluir, então eu quero dar prioridade pra evoluir ele né, deixa eu ver aqui o outro é, é, dourados, é, dourados são esses né, e eu quero liberar ela aqui, até agora eu não tenho ela liberada hein, que sacanagem, se eu não me engano, na conta 06 que eu liberei ela né, então ali, quero liberar ela também né, vamos, vamos abrir mais 10 aqui, ó, abriu mais 10 né, veio aí né, mais umas plaquetinhas ali do Conor, de boa, nenhum contrato né, esse contrato, esse cara do escudo, ele demora pra vir né, é uma dificuldade vir o contrato dele ó, 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 Esse é o mercenário que dificilmente a gente vai conseguir levar pro level máximo, ó, porque, ó, tá maluco, velho, ó, vamos, vamos aqui, ó, nenhum contrato, ainda tem 40 aqui pra me abrir, ó, ah, veio a mercenária do drone, galera, finalmente, a gente liberou ela, galera, Ela é mercenária aqui do drone, hein, cacetada, hein, muito, ela é muito top, ela é muito top, a gente vai testar ela, tá, ó, 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 vamos aí, ó, ó, beleza, falta 20, falta 20, cadê meus contratos, velho, ó, meu contrato aqui do, é, dele, Mas ele é um cara azul, então, dificilmente eu vou evoluir ele, então, ó, são as últimas 10, né, e foi tudo, galera, abrimos tudo aqui, né, então, o que que acontece, vamos lá, vamos lá, as evoluções, tá, ó, a gente liberou ela, tá, ela aqui top, né, ela usa o mesmo ícone de evolução dessa aqui, Então, a evolução dela vai ficar muito mais pra frente, tá, deixa eu colocar essa aqui no level máximo, tá, aqui, deixa eu só ver aqui também, ó, como que tá aqui minha, 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 meu ponto, né, lembrando, minha minivan já está no máximo, tá, deixa eu ver esse daqui, ó, eu tô com, vou até anotar aqui, ó, se não esqueço, tá, ó, 72,690, 72,690, galera, vamos lá, ver o que que dá pra gente evoluir de mercenário aqui, ó, O cono, né, vai subir mais um level aqui, né, ó, o cono subiu mais um level, né, por enquanto segura aí, né, esse daqui, ó, eu não consegui o contrato pra evoluir ele, né, então, vamos evoluir ela aqui também, ó, vai dar mais um level aqui, ó, ó, pedir 100, galera, é doideira, né, é doideira, tá, agora a gente vai voltar pro cono, E vamos usar as plaquetinhas universal aqui, ó, vou usar esses 54 aqui, né, e vou completar com essa daqui, ó, ó, beleza, e galera, o cono chegou aí no seu level máximo, Temos o primeiro mercenário aí no seu level máximo, tá, não tem como evoluir, tá, agora essa plaquetinha de tiro, né, deixa eu ver quem mais usa, ó, ela que usa, mas eu não vou evoluir ela, tá, Deixa eu ver se tem mais alguém que usa essa plaquetinha de tiro, ó, não tem, galera, então, é juntar, né, inicialmente eu vou deixar guardado aqui, pra que se um dia liberar mais level aí a gente tem, né, Depois é quem sabe usar nela, né, mas não pretendo usar por enquanto, não, e ela aqui, galera, ó, a gente vai evoluir mais um level também, ó, usando as plaquetinhas universal aqui, ó, Ó, vamos aqui, beleza, galera, level 58, né, esse daqui a gente não conseguiu evoluir porque a gente não conseguiu o contrato dele, né, Então, galera, nosso primeiro mercenário no level máximo, tá, no level máximo, ó, esse daqui, galera, tem aquele alarme ali, então, nem, 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 nem vou, é, é, brincar aqui, tá, Porque tem que, o poder tem que ficar mais forte, né, vamos ver aqui, ó, ó, 81, galera, eu subi de 72.690 pra 81.564, né, então, é, talvez dê até pra brincar naquele outro lá, tá, Vamos aqui, vamos iniciar aqui e vamos ver se a gente consegue passar, já tem muito tempo que eu não passo uma nova, um novo level de expedição aqui, né, Por causa de subir força, né, vamos lá, vamos lá, o cono level máximo, galera, como que será o nosso cono level máximo, hein, Cê tá doido, vamos lá, vamos lá, vamos lá, ó, ó, tem tanto tempo que eu não, 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 não tô jogando aqui a expedição, Pelo fato de eu não estar conseguindo evoluir, né, é, que eu até perdi um pouco a prática, ó, deixa eu até desligar ali, ó, né, Vamos lá, ó, 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 vamos puxar outra torreta, eu quero que a habilidade dela ali de enchevida já vai completar, ó, a gente já vai usar, por enquanto meus mercenários estão aguentando bem ali, né, só ela que levou a explosão ali, mas minha irmã está de boa, ó, vamos que vamos, vamos, nossa senhora, mais um, mais um galera, mais um, mais um, mais um, mais um, ó, puxar mais uma torretinha ali com o nosso mercenário, né, ó, o cono, né, ó, daqui a pouco já vai encher a habilidade dela ali de encher vida, né, ó, parece que a gente vai se completar, hein, os mercenários que estão bem resistentes, né, só que os zumbis também são resistentes, né, custa pra morrer, né, encher mais a vida ali, usar a habilidade do cono, encher mais uma torretinha e lasca bala nesses camaradas, galera, lasca bala aí, ó, ó, vamos, 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 ó, vamos, 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 ó, mais um gazão, mais um gazão, com certeza deve ter mais uma ordem aí pra vir, e já tá vindo, e tá vindo, né, ó, lascar tiro, ó, vamos lá, cono, vamos lá, cono, level máximo, o que é que é isso? Comente aí, galera, se alguém já conseguiu colocar algum mercenário aí no level máximo, tá, foi brincadeira não, lembrando que eu já jogo aqui na expedição desde que lançou, deve ter mais ou menos aí um ano e cinco meses, mais ou menos que lançou, ou um pouco mais, eu não lembro agora exatamente a data que lançou, ó, ó, mas se não me engano foi mais pro final do ano retrasado, ó, vamos, 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 ó, caraca, hein, galera, 35 segundos, tá, meus mercenários estão aguentando a porrada dos zumbis, ó, mas eles não tão com força suficiente pra matar os zumbis rápido, hein, cacetada, cacetada, os zumbis, eles tão muito resistentes, né, ou seja, a gente tá tendo que ter uma força muito mais acima do que pede ali, é, o level da expedição, ó, ó, vamos ver se a gente consegue detonar isso aqui, ó, galera, 10 segundos, será que vai dar? Será que vai dar tempo? O que que é isso? Puxar a torreta ali, 4 segundos, não vai dar tempo, galera, brincadeira, hein, só falta um zumbi, ó, falta um zumbi, agora vai aparecer um tanto, ó, ó, tem que falar que eu completei, mas eu matei ele, galera, ficou na pontinha de completar, tá, mas aqui eu vou fazer, eu vou repetir ela, né, aí a gente, é, provavelmente vai conseguir ele passar, mas vocês viram que mesmo a minha força está acima, muito mais acima do que pede, hoje, já foi difícil, né, foi difícil aqui, ó, até de, é, 78, tô com 81, né, mas depois eu vou tentar de novo, pra ver se a gente consegue passar aqui, né, então, galera, quando no level máximo aqui, ó, nossa mencionada que a gente liberou, tá, aqui, ó, cada mencionada que a gente libera, galera, liberando um visual diferente aí no, no, no assentamento, tá, como é que você achou? Muito obrigado, eu sou bom, até hoje, no próximo vídeo. Peraí, eu posso ganhar mais de 100 reais por dia assistindo vídeos engraçados do estilo que eu gosto? Isso mesmo, é dinheiro de verdade todos os dias que você pode sacar a hora que você quiser. Caraca, então peraí que eu vou fazer isso aqui agora, sai fora, sai fora, sai fora, sai fora. Se você não sabe, galera, K-OI é um aplicativo que você assiste vídeos engraçados do estilo que você gosta e ganha dinheiro todo dia por isso, e se você convidar os amigos, você ganha uma grana top. Então vou deixar download na descrição desse vídeo, galera, que você vai lá, baixa o aplicativo e também entra pro nosso código aí, que você vai ganhar uma bolada a mais, também tá na descrição desse vídeo, logo aí embaixo. Daí você começa a se divertir assistindo o vídeo, mas corre, galera, convida os amigos, a mãe, o cachorro, o tio, o periquito, o zumbi, o dinossauro... Não, peraí, apesar que o dinossauro pode até estar usando de celular, a gente não sabe, os zumbis no jogo estão... E é dinheiro de verdade todos os dias que você pode sacar usando o Pix e usar onde quiser, pagar conta, pagar luz, pagar comida ou comprar coisas nos jogos, estão baixos na descrição.